Música Oi, 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 hoje estamos aqui fazendo gravações externas para o programa Vale a Pena, da Vale TV, canal 14 da NET e terça-feira está aí rodando e prestigiando esse grande evento que são os 36 anos da União FM, a nossa rádio, rádio que está em franco crescimento. Já já teremos reportagens com os comunicadores, o gerente da rádio, é isso aí. Música Muito bem, programa Vale a Pena, aqui direto do Abel Road, em Nucumburgo, comemorando e prestigiando os 36 anos da União FM. E conosco aqui, nada mais, nada menos que o gerente Jorge Flores, da Rádio União. Jorge, quais as novidades, o que tu tem de bom e eu sei que tem muita coisa boa. Olá, tudo bom? A Rádio União FM agora está completando 36 anos, com muita alegria, compartilhando esse momento com os ouvintes. Nós estamos com muitas novidades aí, como novos comunicadores, como desde a entrada do KG do ano passado, em 2015. Agora contratamos o Beto Xavier, uma carreira fantástica também, que trabalhou muito tempo na Itapema e no Grupo RBS. E a Denilson de Cruz também, veio também agregar com a gente. Então a gente tem, além de ter novos programas também, a gente tem algumas novidades aí para os ouvintes, como o lançamento do site novo, que daqui a 15 dias vai ser o novo site da rádio, mais interativo também. Qual que é o site? O site é www.uniãofm.com.br Que beleza. Grandes ícones na nova e moderna Rádio União FM, que está fazendo 36 anos. Obrigado, Jorge Flores. Muito bem. Continuando aqui, o programa Vale a Pena, direto do Abel Road, em Novo Hamburgo, com os 36 anos desta grande rádio, a nossa Rádio União FM, que tem novidades, tem grandes comunicadores, ícones como esse aqui, KG Lisboa. Muito prazer. E aí, tudo bem? Tudo certo? Estamos aí, né? Comemorando 36 anos da nossa Rádio União. Eu já não sou tão novo assim, né? Na União, eu estou completando nove meses já, né? Praticamente uma gestação, né? Mas tem gente nova aí, sim. Tem o Beto, o Beto Xavier e a Denise Cruz, que eram da RBS, né? Trabalhavam na Itapema. A Denise também trabalhava na Gaúcha FM. E, assim, a gente está qualificando a equipe e a ideia é buscar o mercado de Porto Alegre, buscar o mercado da Grande Porto Alegre, sem, obviamente, deixar o mercado aqui da região de Novo Hamburgo, enfim, do Vale dos Sinos. Mas a ideia é buscar, buscar um novo público e a gente está pensando grande, sim. O fã do KG, eu sou há muito tempo e hoje eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Tem lá o programa Retro ao meio-dia, né? E depois tem o Happy Hour na União. Parabéns e sucesso pra ti. Valeu, obrigado. Eu apresento o Rock & Blues também, né? Que é um programa que vai ao ar no sábado à noite e que eu tenho o prazer de ter há 17 anos nesse programa. Já passou pela Pop Rock, pela Ipanema, pela Itapema, enfim, é um programa muito legal. Mas é isso aí, foram esses programas que tu falou e, pô, obrigado pela entrevista e muito obrigado pela admiração do amigo. Com certeza. E vale a pena, vale a pena conferir a Rádio União, a melhor rádio do sul do país, eu sempre digo isso. Muito bem, estamos aqui com mais um ícone da música pop rock do Brasil e que está da América do Sul. O nosso querido e idolatrado Serginho Moá, do Papas da Língua, que vai estar aqui falando pro programa Vale a Pena, o Canal 14 da NET, pro mundo todo. Boa tarde, Serginho Moá. Boa tarde. Queria dizer que é uma honra agradecer aí o convite, né? E dizer que, pô, estamos aí, além do DVD do Papas da Língua, 20 anos, que já está na rua aí, a galera já está podendo curtir. E eu também estou preparando um trabalho solo, está tudo bem com o Papas, mas eu vou abrir uma outra via, né? E esse ano, se Deus quiser, quero lançar um EP com algumas canções. Porque, cara, chega uma hora que a tua cabeça começa a pedir essas paradas, a tua vida, a tua existência, assim, entendeu? Então, aqui em primeira mão até estou falando aí, que estou com essa intenção, já temos algumas canções e a galera que se liga aí no trabalho da banda e no meu trabalho, espera que venha coisa boa por aí. Inclusive, aqui fica um convite sem recusa, que ele vai estar ao vivo no meu programa, numa terça-feira à noite, assim que possível, é claro. Serginho Moá é uma atração, eu sou fã de carteirinha, né? E vocês fundaram a banda em 93, que é o início ali de 93, eu acho que em março, por ali, a gente se juntou para fazer. O Léo tinha algumas canções e tal, a gente gravou, mandou para a rádio na época. Detalhe, fita cassete, galera. Tem uma gurizada por aí que eu acho que até nem viu, até hoje, uma fita cassete. Não conhece nenhum DVD com a fita VHS, galera. Não, inclusive, é o seguinte, temas de novela, eu estava vendo, né, a Vilcopédia hoje, né, do Serginho Moá. Tem muita coisa, graças a Deus. Mas a música que fez assim, que é a chave, digamos, das portas abertas para o mundo do Papas da Língua, é o Eu Sei, né? É a canção de violão e voz lá que entrou na trilha da novela Paginas da Vida e fez um barulhão. Então, nós ficamos algo do tipo sete, oito meses, oscilando ali do primeiro, terceiro lugar nas paradas. E, porra, nossa, demos uma grande banda pelo país e tal. E fomos muito bem recebidos em todos os lugares que fomos. Então, cara, é uma loucura, né? Inclusive, jurado do Raul Gil, eu vi vários sábados à tarde. É, na verdade, eu tive o quê? Eu acho que três oportunidades que foram, foi uma honra, porque o Raul é uma pessoa maravilhosa. O Raulzinho, que é o filho dele, que é o diretor lá de tudo, né, que envolve ali o programa, são pessoas sensacionais. Mas, cara, eu ficava muito preocupado, porque aquele programa ali é um programa que, basicamente, uma rapaziada, uma gurizada que vai se apresentar. A gente fica com um aperto no peito, cara, de ter que desclassificar um ou outro e tal. Mas é coisa da vida. E tamo aí, quer dizer, essas oportunidades vão pintando e a gente vai aproveitando. A Vale TV agradece muito, Serginho Moá, uma estrela da música pop rock do Brasil, do sul do país. Agradece muito a tua participação. Abraço, pessoal da União FM, tá fazendo 36 anos. Que festa, né? Impressionado, cara. Porque eu tava falando até pro Jorge, que nós estávamos, essa semana, nós estávamos numa roda de amigos e tal, conversando sobre isso, sobre internet, sobre rádio, sobre isso. E alguém na roda falou assim, pô, cara, rádio, rádio acabou. Rádio não existe mais, Serginho Moá. E aquilo ali meio que me pegou, assim, meu, isso é uma relação errada que a gente tá tendo com os meios de comunicação, com a coisa da comunicação de um modo geral. Porque, cara, eu preciso de vocês, cara, desse programa aqui, por exemplo, vale a pena? Eu preciso, eu preciso, eu enquanto artista, eu preciso estar aqui batendo papo contigo, falando da minha vida. Falei pra ele que eu costumo chamar de Santíssima Trindade, que é jornal, rádio e TV, né, cara? Que a gente precisa disso aí, cara. Então, tudo bem, a internet é maravilhosamente bem-vinda na vida da gente, porque a gente resolve muitas coisas e divulga o trabalho de uma maneira esplendorosa, de uma maneira rápida. Mas é muito legal também poder estar no rádio, poder estar na TV, poder estar no jornal, né? Essa é a divulgação. E eu quero que tu diga assim, ó, aqui, aproveitando essa estrela, assistam o programa Vale a Pena, da Vale TV com o Canísio. Com certeza. Galera, vocês estão ligados aí do outro lado? Assistam o programa Vale a Pena com o Canísio aqui, ó. Meu brother. Obrigado, sucesso pra nós todos. Muito bem, estamos aqui, Vale a Pena, Vale TV, canal com atores da NET, prestigiando os 36 anos da União FM, uma das grandes rádios do Brasil, uma das melhores do sul do país. Hoje, conforme prometido, estamos fazendo belas entrevistas, belos convidados pra essa grande festa da União FM. Duca Lendecker, grande prazer te conhecer. Prazer é todo meu, bacana estar participando do programa. Que beleza. Duca Lendecker, um homem, um ícone do pop rock brasileiro, eu sei disso, porque eu li no Google lá a tua vida, praticamente, né? Inclusive, ele foi convidado na época que o Bob Dylan vinha pro Brasil, ele abria os shows. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Ah, isso foi uma coisa que marcou, assim, um pouco a minha carreira, né? Por ter sido partido do próprio Bob Dylan o convite. Mas por isso, né? Porque eu acabei de abrir o David Gilmore aqui no Porto Alegre também, mas é uma abertura normal, assim, então, aquela marcou porque foi o próprio Bob Dylan que fez questão de que eu e mais o Frank Solari acompanhássemos ele no Brasil inteiro. Isso, então, de certa forma, fez a diferença, né? Grande músico, grande compositor, inclusive, né? Escritor também, eu tava vendo. Escreveu algum livro? Sim, três livros, né? A favor, primeiro foi A Casa da Esquina, depois A Favor do Vento e depois O Menino que Pintava Sonhos. Que beleza, tem novidades aí, tem um novo clipe, né? O clipe que sai no dia da exibição desse programa, que é hoje, é mais uma pra garantir, um clipe muito divertido, que a gente gravou também com as fotos do público que mandou pra gente, as fotos, e com uma historinha muito bacana, assim, bem cômica, sobre essa coisa do fenômeno dos smartphones, né? E dá mais uma pra garantir que é aquela foto que todo mundo faz, além da foto. E é muito divertido a brincadeira do clipe, então o pessoal pode assistir no YouTube hoje. É mais uma pra garantir de Duca Lendeca e o videoclipe. Tu me permite que eu copie depois do YouTube e coloque no programa? Pode, vai ser um prazer e agradeço a divulgação. E aí já fica um convite sem recusa pro Duca Lendeca, pra participar ao vivo do nosso programa. Eu faço um convite a ele, né? E assim que der, eu sei que tu tá uma pessoa muito ocupada, mas vamos participar desse nosso programa, vale a pena. Vamos lá, tô aí. Obrigado, gente, vale a pena. Deixe o sol bater no rosto Que aí o desgosto Se vai Muito bem, continuando aqui as grandes entrevistas de grandes ícones, locutores das rádios do sul do país. Temos mais um aí, Beto Xavier, grande locutor agora da União FM. Prazer, assim, enorme, né? Não tem nem palavras pra explicar, pra exprimir como é bom estar de casa nova e o homem vivo da renovação, né? E quando tem uma casa nova, uma acolhida tão boa assim, a gente só pode desejar e prometer um bom trabalho, né? Maravilha, Beto Xavier. Altos elogios. Hoje eu tava indo pra Taquara. Fique feliz. Eu tava indo pra Taquara e aí o meu colega do carro, ele tava com a União FM. Eu entro no carro e já tô com a União, não dá, né? É certinho. E aí eu estava escutando. Duas horas começou o teu programa. Uma da uma. Uma hora, isso. Ah, pelas duas horas eu tava te escutando. Música legal. Parabéns pelo teu programa e sucesso aqui na Rádio União. São 33 anos de mídias, né? Passando aí por São Paulo, por Santa Catarina. Em Minas Gerais também, né? Sou meio estradeiro, né? Como deve ser um jornalista, né? E trabalhando com rádio, com TV, com jornal, né? Então eu quero que toda essa convivência, essa experiência que eu adquiri nesses anos todos aí no meio musical, no meio jornalístico e radialístico, seja transformado em coisas boas da União FM, né? E a União tá com uma proposta espetacular justamente num momento em que todo mundo tá indo do outro lado. E ela tá indo na contramão, na contramão positiva, né? Investindo da valorização de profissionais e consolidando, né? Cada vez mais a posição de uma rádio boa, né? Numa rádio boa numa região fortíssima, né? Numa região extremamente qualificada, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, né? Todo mundo conhece o Vário dos Sinos, né? Quando se fala em Vário dos Sinos, se fala, se projeta o Novo Búrgão, essa região toda, e se projeta só coisa boa, né? Com toda certeza. Eu te acompanhei na Itapema, né? E hoje não vou sentir tua falta porque tu estás na União conosco aqui. Fico muito feliz e estaremos juntos aí por uma longa data, espero, né? Com toda certeza. Inclusive tem o seguinte, aí vai um convite pro Petro Xavier participar do programa Vale a Pena, ao vivo lá. Eu já levei alguns locutores, né? Martin Berner, Altair Barcelos, né? A menina aquela que faz as notícias lá. A Diana Mendel, né? A Diana. E aí, aí. A Diana, aí a Diana, né? Isso. A Diana Romani, querida, beijo pra ela. E aí eu quero te convidar também pra participar. Com prazer, total prazer. Que beleza. Grandes radialistas, ícones da rádio brasileira estão aqui na União FM. Parabéns pelos 36 anos da União FM. Ser feliz vale a pena. Muito bem, o programa vale a pena. Está fazendo externas hoje gravações aqui do Abel Road. Nada mais, nada menos que os 36 anos da grande União FM. Belos parceiros. E hoje temos mais uma grande comunicadora. Eu sou fã dessa moça. Grande Denise Cruz. Tudo bem? Olha, já adorei a apresentação grande, né? Nem tão grande assim, mas tô muito feliz de estar chegando agora na Rádio União. Eu tô vivendo um novo momento na minha carreira, um novo momento na minha vida. E tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo. A União é uma rádio muito bacana. Fui muito bem recebida por essa equipe incrível. Uma rádio que tem 36 anos de história. Gente, é muita coisa, né? Com toda certeza. E essa voz é suave, maravilhosa. Não, e inclusive eu te elogiei esses dias no Facebook, que temos uma voz maravilhosa, né? Uma voz que de manhã tu fazia o programa lá na Itapema. E eu gostava de ouvir isso, porque começar bem o dia com uma voz maravilhosa. Quantos anos de carreira no meu equipe? Eu tenho 20 anos de carreira. O rádio acabou me descobrindo, na verdade, né? Eu sou jornalista, radialista. Quando me formei, eu já estava trabalhando na RBS. E o rádio me encantou, né? Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com rádio. Até que o Júlio Força olhou pra mim e disse Tu tem uma voz boa, tu pode trabalhar com rádio. E aí não sai mais, fiquei apaixonada. Realmente, voz maravilhosa. E aí já ficou o convite também. Denise Cruz vai estar no Vale a Pena, já, já, ao vivo, né? Além dessa reportagem que a gente está fazendo aqui, ela vai estar ao vivo falando da trajetória dela com essa voz maravilhosa. O convite está feito. Grande abraço, sucesso pra ti. O convite já está aceito. Obrigada, viu? E todos sintonizados na União FM. Que legal. Vale a pena ser feliz. Mas ele não chora Me diz o tempo vai durar Ela não acreditou no fim Que o amor foi se apagando assim Palmas! Muito obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto